Voltamos com um Tela 1 especial. Agora você continua assistindo ao documentário Televisão. Eu creio que é um meio de comunicação maravilhoso a televisão e nós temos sido informados não só das coisas que ocorrem aqui no nosso país, mas no exterior. E nós temos estado bem a par das coisas, imediatamente nós temos, quando acontece em menos de 5 minutos do outro lado do país nós já estamos sabendo. Eu creio assim que a comunicação cresceu bastante e ainda vai crescer, mais ainda. Eu acho que mostrar o mundo em geral é importante, é bom, porque a gente faz parte dele. Então, é bom a gente ficar sabendo o que está acontecendo no mundo. O mundo, na verdade, não gira em torno da gente só. É muito mais do que isso. O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, anunciou hoje um acordo para a formação de um governo de coalizão com o Hamas. A decisão pode levar a comunidade internacional a retomar a ajuda financeira aos palestinos, suspensa desde que o Hamas assumiu o poder em janeiro. Ah, a verdade do mundo, o que está acontecendo. Eu acho que se o jornal mostra aquilo que verdadeiramente está acontecendo, para mim é... Eu não tenho o que fazer, eu não tenho como ir lá ver se está sendo ocorrido ou não, então eu acredito. Então, assim, eu não vejo muito, eu não tenho muito saco para ver jornal. É engraçado, né? Mas eu não tenho muito saco para isso, então talvez por isso, pelas minhas referências de TV, do que eu assisto, talvez eu não siga muito esse padrão. E a maioria das pessoas que passam na TV é mentira. E se é mentira, por que você assiste? Porque eu não tenho nada para fazer. Daí eu assisto porque não tenho nada para fazer. Normalmente eu ligo a televisão e vou cozinhar, deixo a televisão ligada. Vou escutando normalmente, não importa. Normalmente nas propagandas eu pulo. Às vezes escovo os dentes. Quando eu tenho alguma coisa para limpar, eu limpo a casa. Assisto comendo normalmente jornal. O que elas veem é o que... Quem está fazendo a reportagem quer que elas veem, entende? Acho que não é necessariamente o ponto de vista que elas precisariam ter ou teriam se vê se realmente a coisa aconteceu. É isso? Pô, se eu estivesse assistindo, para mim ia ser realidade, com certeza. Mas não sei, né? Não sei o que passa. Para mim é realidade. Para mim é uma matéria real. Não, tudo não. Uma grande parte. Uma grande parte. Ah, eu assisto o jornal da Globo, que é o horário que eu tenho tempo para assistir. Às vezes de manhã, quando eu acordo, assim, quando dá tempo, eu ligo a televisão, mas... Né? Para ver alguma notícia do jornal, assim. Mas é só. E de domingo. O senhor acredita no telejornalismo? Ah, com certeza, acredito. Claro. Com certeza? Com certeza, claro. Você acha que eles não podem manipular as coisas? Eles dizem ser, é verdade? É muito difícil, é muito difícil. Muito difícil. Porque a missão do jornalismo, clarece para nós mostrar para nós da verdade. Como nós sabemos da verdade no país, de mentira. Só através da TV, de jornal. Só isso. Acho que as pessoas deveriam deixar de ser menos tapadas, mas aí vai demorar muito. Não sei. Eu acho que é uma visão assim que você adquire de pai para filho. A mãe fala, ai filha, vem assistir jornal com a mãe. Pronto, já fez sua filha levar sua influência, né? Eu acho que mudando, eu acho que tem que mudar de cima, assim, do topo. Mudar um pouco a cabeça dos pais e assim por diante. Eu sou economista, formado em 1984, eu falo cinco idiomas. Eu falo inglês, eu falo francês, eu falo português, eu falo árabe, eu falo espanhol. Eu trabalho na minha área. Meu nome é Márcio Henrique, trabalho na empresa do Parnaenses, atualmente sou operador de empilhadeira. Bom, meu nome é Maria, tenho 27 anos, sou secretária executiva e faço faculdade. Márcio Henrique, trabalho na empresa do Parnaenses. Tem coisa que ninguém imagina que vai acontecer, que nunca, que não tem como acontecer, que nunca, que não tem como acontecer. Que a gente não acontece. Não, tem coisa que a gente olha assim e até não acredita. Tem passo no ar, assim, de falso. Mas eu sou atriz, então eu tipo, é um personagem, né? Tipo, tanto que eu não dei meu nome verdadeiro. Ah, tem muita coisa ali que parece que... É meio fantasia. Eles cortam muita coisa, eles escondem muita coisa da gente. Eu sou estudante e trabalho como secretária executiva. Oi? Me dá 105 anos. Obrigada você. Tá bom? Era isso mesmo que eu tinha que responder. Eu acho que o pessoal deixa um pouco de assistir, principalmente o que está acontecendo no mundo. A gente tem que viver a vida, ver o mundo na porta para ajudar, porque a situação está crítica mesmo. Então, não basta só ver o que está acontecendo. Tem que correr atrás e procurar ajudar. Ah! Meu nome é Andresa, tenho 23 anos, faço publicidade e propaganda sempre, sou estagiária. É isso aí, sou atriz. E aí, Luiz, gostou de se ver? Ah, foi bacana. Agora eu posso participar daquela comunidade no Orkut. Eu já me vi na TV, né? O que é isso? Ah, eu tenho um super preconceito contra a televisão, assim. Não sei, não... Me incomoda, me incomoda a falsidade, esse visual, essa estética fria. Não sei, me incomoda muito. Eu não me sinto bem assistindo, não acho que está me engrandecendo em absolutamente nada. Foi o que eu falei, se eu tiver que aprender alguma coisa, eu vou aprender lendo. Então, eu prefiro pegar a Folha de São Paulo todo dia de manhã, ler do começo ao final e... Acho que vou sair a mesma coisa do que se eu assistir o Jornal da Manhã, do meio-dia e da noite. Você acha que a televisão mente muito para as pessoas? Manipula as pessoas? Ah, não sei. Acho que não. Manipular o quê, assim? Ah, eu sou atriz. Para mim, eles são atores. São atores jornalistas. Eles ocupam a função de serem sérios ali na frente. Talvez eles sejam idiotas ou palhaços atrás das câmeras, mas isso não vai influenciar em nada. Se eles forem, assim, dessa maneira, do jeito que eles estão na frente das câmeras, a credibilidade vai cair ainda mais. Mas comigo, eu não sei. Eu não... Eles não ganham minha confiança. Ah, que elas me conhecem. Eu acho que quando você não conhece uma pessoa e você vê ela falando sério, ela te passa certa credibilidade. Você se vê a pessoa falando de uma coisa que você não sabe, alguém que você nunca viu, super bem vestida, num horário que é, né, oito horas, né, nossa. Então, eu acho que, assim, eu acredito. Se eu estivesse falando no lugar delas, elas também acreditariam em mim. Tudo que ela falou, eu não faço. Vocês acreditaram? Legal! Legal! Pobre samba meu Foi se misturando, se modernizando e se perdeu. E o rebolado, cadê, não tem mais, cadê, não tá vingado, que mexe com a gente. Coitado do meu samba, mudou de repente, influência do jazz. Quase que morreu. Quase que morreu. E acaba morrendo, está quase morrendo, não percebeu. O samba balança de uma com a outra, o jazz é diferente, pra frente e pra trás. O samba balança de uma com a outra, o jazz é diferente. Tela 1 especial de hoje fica por aqui Se você quiser participar com dicas e sugestões Mande um e-mail para tela1.com.br Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho